Música Comfort Care Participando pela primeira vez da hospitalar, a Comfort Care apresentou aos visitantes do evento seu grande lançamento, um novo sistema de higienização de pacientes acamados. Produto patenteado pelas normas do INPI, o equipamento é uma inovação tecnológica voltada à área de enfermagem que visa facilitar o trabalho dos profissionais e oferecer privacidade e conforto aos pacientes. O equipamento é ergométrico para o profissional de enfermagem, prestando grande auxílio na hora do banho do paciente acamado. Dispensa outros procedimentos e acessórios que normalmente são improvisados, reduzindo o tempo destinado a esse trabalho. Moderno conta com termostato que regula a temperatura da água, suporte para a técnica do shampoo e sistema de travas. A cama higienizadora atende as necessidades clínicas e permite as mudanças de decúbitos dorsal, lateral, fauler e posição de Trendelenburg. O banho é realizado dentro de conceitos científicos que trazem benefícios ao paciente, ao profissional e à instituição de saúde. numar.comfortcare.gmail.com